Em sua tribo, Irassema avistou um homem branco chamado Martim, que havia se perdido de seus companheiros. O homem branco foi bem recebido pela tribo Tabajaras e Irassema se apaixonou por ele. Martim então precisou partir para proteger sua vida, pois Irapuã, que amava Irassema, ameaçou matá-lo. Irassema e Poti, que era chefe da tribo dos Pitiguaras, e irmão de Martim, armaram um plano para que Martim saísse escondido de Irapuã. Interromperam a caminhada. Irassema e Martim dormiram na rede. No dia seguinte, Poti avisou que os Tabajaras estavam à procura dele. Eles chegaram e Calbe, irmão de Irassema, foi enfrentá-lo por Poti. Martim e Irassema se casaram. Nasce seu filho Moacir. Martim vai para a guerra. Quando volta, sua amada está à beira da morte. E seu corpo é enterrado aos pés do coqueiro. E aí Obrigado.